E o dragão está em... Vão ser Vítor Bruno e João Deus a comandarem as respectivas equipas. Porto joga com o Marchesin. E rola a bola, transmite a TVI, estamos na taça de Portugal. Atenção a esta bola, Taremi está na cara do guarda-redes e o golo! Marcou Porto! Primeiro minuto, primeiro golo a zero! Diogo Costa tem sido o habitual titular. Atenção a esta bola longa. Tenta aqui ganhar André Almeida na dividida com Luís Dias! Primeiro minuto. Corta aqui da defesa do Enfim. Atenção que este passo não sai bem, Zaidou! Este é Luís Dias, tem estado de uma forma tremenda. O colombiano, 14 golos. Cruzamento. Atenção, Luís Dias! Vai para a finta, mete a bola na área, pode sair e relate. Aí o Jovem fica à porta da baliza, a existência e é o turleite! A sair do pé esquerdo de João Mário, a criar grandes dificuldades ao Benfica. Atenção para o ato, 0-0 e golo! No futebol, quando o Porto! 2-0! Está enrompida a partida. O Porto para o ataque com o Vitinha. Toca para Luís Dias. Acelera ao Porto. Ivan Ilson de novo para Luís Dias. Está na área. Caiu. Manda jogar o árbitro. O árbitro a mandar jogar a bola para a Rafa. Vai sozendo a festa. Luís Dias. Ainda Luís Dias. Eva Nilsson. O remate. A bola para o fogo do Porto. Vai tranquilamente dominando, gerindo o jogo. Afrouxou um pouco. Mas agora uma saída para o goleiro. Há espaço para Luís Dias. Vai para a área. Não consegue passar por Otamendi. Ainda o Porto tira Vertogen. Sem querer precipitar as opiniões, devo dizer que o Benfica a perder por dois. Agora estão os jogadores do Benfica, todos sentadinhos no banco. E não há qualquer registro de movimentações, tanto do lado do fotógrafo do Porto como do Benfica. Numa altura em que sai aqui o Porto para um ataque. Apresalmente tirado da Luís Dias. Dos seus problemas, ou ao aposta. Claramente. Atenção a uma bola desse género agora para o Porto. Luís Dias. Na simulação. Tem o guarda-redes fora da baliza. Assistiu. Para o serigma. Alte o golo. 3 a 0. Marca Eva Nilsson. Luís Dias. A fazer bem o golo. E Eva Nilsson a atirar para o terceiro da partida em cima da meia hora. O remate final é de Eva Nilsson, mas é um golo made in Colômbia. Made in Luís Dias. Grande trabalho do número 7 do futebol, o clube do Porto. Que fez uma excelente jogada aqui já dentro da área do Benfica. Serviu perfeitamente a Eva Nilsson, que só teve que encostar, entre aspas, um remate também com o seu mérito, uma boa finalização. O clube do Porto. Não conseguiu. E o Porto faz o mesmo. O clube do Porto faz a situação perfeitamente idêntica. Faz o golo. Tem que entrar e ar em chupo. Se quer manter este nível de jogo. Oberto no meio de dois adversários. Perdeu a bola. Zaidut. Coupa Luís Dias. Recuperada por André Almeito. Taremi. Atenção a Eva Nilsson. Vertoga no quarto. Tendo Eva Nilsson para trás. Luís Dias consegue. Ficar Elton Leite com a bola. Elton Leite agarrou. Vai sair aqui cruzamento de André Almeida. E conquista ao canto. O Benfica. Estava ali o passe. Saiu mal. Bem tenta remar contra a Mareia, mas não tive como. De atenção esta bola para Luís Dias. Está fora da baliza. Elton Leite. Pode ser o 4-0. Luís Dias está na área. Pé-direito. Tentou. O passe tira. Não tivemos a possibilidade de rever o lance. Tuma altura em que o Porto procura sair para mais um contra-ataque. Rapidês como que o futebol que o Porto invada a linha defensiva do Benfica. Após uma situação de bola parada ainda. Darwin. Precisamente para a entrada da área. Falta. Conseguiu bons resultados no passado. Embora esta temporada e na passada, no regresso ao Benfica, tenha apostado a partir de uma determinada altura particularmente. Depois da bala é recuperada por um homem azul e branco. Esta determinação portista no ataque à bola tem feito a diferença no jogo. São Otávio. Vai para a finta. Otávio vai para o remate. Defende. O turno leite para a frente. Ainda Luís Dias. Vaz o passe. A bala sobra para um homem do Benfica. O da gente desistiu. Só agora. Também já foi marcado. Luís Dias. Vitinha. De novo a bola para Luís Dias. Descansamento. Corta aqui o Fábio Cardoso. Passa onde anda agora o Luís Dias no apoio à defesa. Passa longo mais uma vez. Porque o futebol do Porto ficou reduzido a 10. Ainda é na primeira parte. Descansou o Diego Anilson. Por direito próprio. E aproveitou bem o regresso a Portugal depois da presença numa competição internacional pela seleção. Para a frente. No fundo para jogar como jogava no Grêmio. Sem responsabilidades defensivas. Ele é um criativo. Ele joga bem no um para um. E o Benfica está a tentar. Vai arrancando o Mbemba. Passa agora para o Luís Dias. Caiu. O golo que o relance do jogo. Mas não está fácil. Luís Dias. Espera o apoio. Guarda a bola ao jogador do futebol do Porto. Luís Dias que esta temporada já tem 14 golos. Solta para Taremi. O jogador está num estado de enerjamento. Luís Dias já passou. Passou aqui ao Porto. Contou aqui o cruzamento. Luís Dias não conseguiu a bola a sobrar para Vagel. Como tem. Os gols estão fáceis como o Benfica. E o futebol clube do Porto sempre que pode. Cria instabilidade. Não se é tão mais recuado desencarnado. E vai entrar Sérgio Oliveira no Porto daqui a pouco. Luís Dias. Refrente a Lázaro. Passei que passar por Lázaro. Vitinha. Vão aqui de novo para Luís Dias. Os adeptos do Porto vão ser. Os jogadores de extraordinária qualidade. É no setor intermediário. Luís Dias. Está aqui para... Luís Dias está caçadíssimo. É um dos jogadores do futebol clube. Luís Dias a cair. E a bola a escapar. Se o árbitro manda jogar. Ganharam uma falta mas não se confirmou. Mas o Benfica vem... ... nas quartas de final porque o Benfica bem tenta. Mas as coisas vão... Atenção aqui a Luís Dias. Está na área. Cruzamento. E atenção aqui a Luís Dias. Arranca Luís Dias. Apoio de Zaidou. Solta para Zaidou. Está na área. Vai para o remate. E a defesa da Elton López. Os jogadores do futebol clube do Porto para 3 do Benfica. Conjunto da casa. A partir do momento em que optou pelo jogo direto. Exposto ao contrato ataque do futebol clube do Porto. E aqui mais uma sequência. Faz um choque. Luís Dias. Otamendi vai ser expulso. Otamendi é expulso. Otamendi. Uns dias de Otamendi. Otamendi. Vê o segundo... O Benfica teve aquela situação... O ataque. E aí está. Apita o árbitro final da partida. Porto 3. Benfica 0. O futebol clube do Porto chega em frente da taça de Portugal. Já sabe as reações para acompanhar da Sênior.